Olá, nós somos o Transition Grand Juliana e estamos aqui para lembrar você que no próximo sábado, dia 27 de março, vai acontecer a Hora do Planeta, das 8h30 às 9h30 da noite. Durante esse horário, pessoas do mundo inteiro apagam as luzes das suas casas para simbolicamente mostrarem a sua preocupação com a situação climática e a sua vontade de agir em prol do meio ambiente. Veja algumas sugestões de ações simples que nós fazemos por aqui. Eu uso potes de vidro com tampa para armazenar os meus alimentos na geladeira, evitando o uso do filme de PVC. Eu só uso shampoo e condicionador em barra, eliminando para sempre as deslagens plásticas no meu banheiro. Aqui em casa, substituímos a água mineral engarraçada pela água filtrada. E aqui, nós só usamos sacolas retornáveis para as compras do supermercado, inclusive para frutas e legumes. Eu procuro comprar produtos de produtores locais que reutilizem as embalagens. Melhor que reciclar é reutilizar. Eu planto flores com néctar para pássaros, beija-flores e florestas, aumentando assim a biodiversidade. Eu dou preferência para os alimentos in natura ou a granel, para desembalar menos e descascar mais. Aqui em casa, cultivamos uma linda horta. E eu faço humus a partir do meu lixo orgânico. Participe com o Transition Granja Viana da Hora do Planeta. Apague sua luz e ilumine o planeta. Participe com o Transition Granja Viana da Hora do Planeta.